Rapaziada, eu e a Lívia, a gente tava aqui na área da churrasqueira, porque a gente tava vendo se hoje a gente vai fazer um churrasco ou não, né? Porque tem a piscininha, a boia e tudo mais, só que o que que começou a acontecer? Porque agora tá de tarde, a gente ia aproveitar, só que aí começou a chover. Chover, mano, e chover bem, olha só, vocês tão vendo a gota ali na piscina? Começou a chover e começou uma ventania, mano, agora já deu uma segurada a ventania, mas do nada, vem uma ventania e sopra tudo, tá ligado? Né, Lívia? É, a gente queria muito fazer churrasco e aproveitar a área de baixo. Exatamente, olha ali, velho, Teddy, você tá pegando chuva, filho. Teddy! Teddy, vem, filho, você tá pegando chuva, vem, 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 foge da chuva. Ai, isso, deixa eu ver, nossa, ele tá molhado. Filho, por que que você não tava lá na sua casinha, na sua região? Coitadinho! A área deles não pega chuva. É porque eles queriam brincar, mas eu acho que eles não conseguiram ir até. É, eu também acho, e velho, eu tô achando que a chuva tá aumentando, tá, rapaziada? Isso não é legal, mano, porque eu te pergunto, Lívia, como que a gente vai passar pra dentro de casa agora? Eu não sei, eu não quero me mandar nem escorregar. Pois é, mano, deixa eu ver, eu tenho que chamar a Natália. Amor! Amor, você tá aí? Galera, é o seguinte, eu tava aqui na sala e eu tava escutando alguém, parece que tá me gritando, parece o Brenner. Meu bem! Oi! Meu bem! Meu bem, você tá aí fora! Amor, ainda bem que você apareceu. Ô, tô aqui fora e, tipo assim, eu e a Lívia, a gente não sabe como a gente vai entrar mais. Vem pra cá, meu bem, tá chovendo muito. Como vocês vão passar? Exatamente, como que eu vou passar? Eu queria ir pra aí, mas não tem como passar daqui. Meu Deus do céu, é... Eu não posso fazer nada, o que que eu vou fazer? Ah, não sei, véi. E o pior que tá aumentando a chuva, tá? Tá piorando. É melhor vocês ficarem aí e eu vou, sei lá, eu posso tentar encontrar uma sombrinha, você sabe se tem? Sombrinha? Eu não sei se tem sombrinha, mas, sinceramente, se ficar mais forte ainda, a sombrinha não vai nem fazer efeito. Ela vai sair voando, pra falar a verdade. É, pior que tá ventando bastante mesmo, viu? Eu não sei o que que vocês vão fazer, não. O que que eu faço? Eu não sei, amor, mas a Lívia já tá até com frio. Meu Deus do céu, é... Sei lá, eu posso ver se eu consigo jogar uma sacola com uma blusa. Uma sacola com uma blusa? Tá, pode ser útil. Joga então. Inclusive, a gente tem que salvar até o Ted, porque o Ted veio pra cá e ele não sabia que a chuva ia ficar tão forte e voltar agora. Tá, tá bom, o Mike tá aqui na casinha. Eu vou tentar encontrar a blusa de frio pra Lívia. Meu Deus do céu, gente, eles são simplesmente presos lá do lado de fora, entendeu? É o seguinte, Lívia, a Natália foi tentar encontrar uma blusa de frio pra você, tá bom? Tá bom. E a gente vai tentar ir pra ela sem se molhar, tá? Porque se a gente se molhar, nós vamos ficar com muito mais frio do que agora. Aqui tá muito frio. Agora eu preciso encontrar aonde que tem uma blusa de frio da Lívia aqui. Na verdade, eu nem sei se tem, entendeu? Esse que é o problema. Olha só, encontrei essa blusinha aqui de manga. Só que eu preciso colocar ela dentro de uma sacola, porque se eu jogar daqui, ela vai simplesmente molhar inteiro, entendeu? Pior que tá chovendo, velho. E tá tudo molhado, tudo simplesmente molhado. Pera aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Pra cá, vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tem uma vassoura jogada aqui do nada. E mais nada. Mas uma coisa aí só vai ter aranha também. É verdade. O problema é que aqui, rapaziada, tem aranha, mano. É, não desce aqui não, Lili. Fica aí que é melhor. Vem, Teddy, fica aqui com a gente. Por mais que você esteja molhado, a gente vai conseguir levar você e a Lívia em segurança lá pra dentro, tá? Beleza, consegui colocar aqui dentro da sacola. Meu bem, ó, olha só a blusa. Boa, boa, boa. Tenta lançar essa blusa. O Teddy, Teddy, volta pra cá, você tá perdendo chuva. Tá, eu vou jogar. Três, dois, um e... Boa, boa. Aí, temos uma blusa agora. Tá, deixa eu tentar colocar essa blusa aqui na Lívia logo. Porque aí, pelo menos, a Lívia já não fica com tanto frio, né? Já tô com o negócio, inclusive... Olha lá, o Teddy, velho. O Teddy tá pedindo. Teddy, essa blusa não é pra você. Eu vou pegar uma pra você, tá? Lívia, essa é pra você. Toma. Você consegue vestir ela? Sim. Teddy, fica aqui com o papai. Deixa ela vestir. Não, Teddy, deixa ela vestir. É dela, calma. Amor, o Teddy tá querendo vestir a blusa que é da Lívia. Meu bem, mas o Teddy nem gosta de roupinha. Pois é, ele nem gosta de roupinha, mas eu acho que ele tá sentindo frio. Só pode. Boa. Isso, Lívia. Já vestiu direitinho. Já tá melhor? Já tá mais quentinha? Tá bem melhor, né? Tá. Então, amor, é o seguinte. Eu vou tentar passar pra ir correndo, tá? Tá, tá bom. Pelo menos, não pode nem a foto. Tá, Lívia. Vem comigo o tempo inteiro, tá? Tá. Eu vou fazer o seguinte, na verdade. Eu vou ficar carregando o Teddy pra abraçar ele e as gotas de água virem em mim e não nele, tá bom? Tá bom. E aí você vem atrás de mim, beleza? Sim. A gente tem que cuidar também pra não escorregar e não cair dentro da piscina. Porque já não basta molhar com a chuva, a gente não pode molhar dentro da piscina também, né? Tá. Filho, vamos lá, filho? Vem cá. Isso. Agora você tá comigo. Vamos lá. 3, 2, 1, vem. Vem, Lívia. Vem. Ai, meu Deus. Olha o trovão, olha o trovão. Vem. Tô pegando chuva, tô pegando chuva, tô pegando chuva. Entrei. Cuidado, cuidado. Entra. Ai, bem melhor. Boa, Lívia. Ai. Meu bem, que chuva que é essa, mano? Ainda bem que vocês entraram. Aí, ó. O Mark tá aqui agora. Toma, Teddy. Fica com seu irmão. E, mano, sério mesmo. Pra falar a verdade, só porque a gente saiu a chuva diminuiu. A chuva parou agora. É, tá parando, né, pelo visto. Tomara que ela não volte mais tarde, pior do que ela tá. Ai, meu bem, tá com cara de chuva voltar. Olha só o céu. É, pra falar a verdade. O céu, não dá nem pra ver o azul do céu, tá ligado? Tá tudo nublado. Lívia, melhor a gente não sair daqui agora, viu? Viu. Bom, rapaziada. Já passou um tempo. Tô aqui agora no carro, esperando a Natália voltar dos supermercados. Acabou que meus pais chegaram lá em casa, a Lívia tá lá com eles. Só pelo estado do carro do lado, vocês já tão vendo que choveu bastante. Sério, choveu muito aqui, mano. Agora parou um pouquinho, mas ainda tá com muito lugar que tá com muita água no chão, tá ligado? O bom é que não alagou lugar nenhum. Aqui, pelo visto, não sei. Eu acho que não alaga lugar nenhum. Isso é bom, né? Porque onde a gente morava, a rua da frente alagava, mano. Até o ônibus ficava parado. Rapaziada, é o seguinte. Tô numa tempestade, mano. Olha a tempestade que tá rolando, mano. Tô com medo, inclusive, de começar a chover pedra, mano. Chuver é granizo, tá ligado? Olha como que tá, mano. Calma. Ai, tá levantando muita água aqui no carro, mano. Meu Deus. Olha o tanto de água que tá aqui, mano. Virou uma piscina. Sério. Virou uma piscina. Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso. Tô tentando mostrar pra vocês como que tá, mano. Tá cheio de água, mano. Sério. Beleza, rapaziada. Ó, cheguei aqui em casa, mano. Aqui no prédio. Deixa eu ver por aqui. Mano, vou abrir um pouquinho só pra vocês verem. Olha isso. Dá pra ver. Nossa senhora. Olha a quantidade. Eu não tô querendo nem ficar aqui, mas olha a quantidade de água. Olha o tanto de água, gente. A Natália teve que colocar os cachorros aqui, ó. Pra eles não ficarem andando nessa água toda e tomarem cuidado. Olha como que tá esse vidro. Olha a água que tá aqui, velho. Entrando dentro de casa. Calma, amor. Calma. Olha como que tá molhado, gente. Vocês não têm noção. Isso é a água da chuva que tá entrando. Olha a situação daquela avenida, mano. Olha ali, táxi. Os caras tudo, tipo, já fora do carro, tá ligado? Porque não adianta. Olha aquele carro, mano. Ele tá meio que voltando na contramão só pra tentar sair dessa confusão. Todos os carros, na verdade, estão tentando entrar ali pra sair dessa confusão. Porque olha o tanto que encheu de água ali, mano. Olha o tanto. Olha aqueles carros. Aquela van, aqueles carros ali. Tipo, parece que aquele carro, inclusive, bateu na van, tá ligado? Encostou na van. Aquele outro vermelho ali, ônibus. Não sei se vocês estão conseguindo ver um carro vermelho. Tá no meio da aguaceira, mano. E os ônibus tá tentando passar, mano. Ele tá tentando passar. Ele vai tentar passar. Ele vai tentar passar. Vamos ver ele passando. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai, ônibus. Cuidado, cara. Por que você tá tentando fazer isso, cara? Olha a água que tá batendo naquela rua ali, mano. Ah, ele tá indo. Ele vai jogar onda no carro vermelho, mano. Olha, vai jogar onda no carro... Nossa, cobriu. Levantou o carro vermelho. Levantou o carro vermelho. Meu Deus. Levantou o carro vermelho quando passou. Vocês viram isso, mano? Vocês viram isso? E o ônibus passou. Só que aí o carro vermelho acabou indo mais ainda pro canto, tá ligado? E o ônibus passou.